Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek e Projeções. Bem galera, hoje vamos trazer uma super novidade, lançamento melhoria, vamos dizer assim, do projetor da Blitzwolf que eu já trouxe aqui, tinha bastante qualidade, mas tinha alguns probleminhas, vamos dizer assim. E eles relançaram o projetor, que é o projetor da Blitzwolf V5, agora vem com o Max, que adicionaram Android nele e ficou muito bom, com vários recursos bem legais e mantendo o que? A qualidade. Então pra você saber tudo sobre essa novidade aí da Blitzwolf V5 Max, fique com a gente. Tchau. 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 E antes de mais nada, já vamos falar dos seus periféricos, o que vem aqui nesta caixinha. Vem aqui o cabinho de força europeu, pelo que eu ando percebendo, todos os projetores que vem chegando da China já estão mandando por padrão europeu, que é o que funciona nas nossas tomadas. Tirando um ou outro, mas a maioria já vem com este conector, então isso já é bom pra caramba. Vem aqui com o conectorzinho áudio e vídeo, vem com uma flanelinha, manual ó, bem grossinho, e vem com o controle dele, que é um controle infravermelho. E no controlinho aqui, galera, vem aqui o botãozinho liga e desliga, vem o mute, vem o F mais e F menos de foco automático eletrônico, galera, é isso mesmo. Vem com o player aqui no meio, vem com direcionais direita e esquerda pra cima e pra baixo e ok, vem com source, menu, exit e volume mais e menos. Controlinho pequeno, simples e funcional. É infravermelho, poderia ter dado um up pro Bluetooth, com certeza, mas esse aqui já atende tranquilamente. E aqui já está o Blitzwolf V5 Max. Mas antes de eu falar dele, galera, eu quero que você faça o que? Clique aqui embaixo no botãozinho chamado inscrever-se. Já se inscreve no canal, ativa todas as notificações antes que você esqueça. Pra você não se esquecer, é só clicar no botão e assim você vai ficar muito bem informado sobre o mundo home cinema. Quando você souber de alguma novidade, algum projetor que te interesse, você vai na descrição dele e comprar a partir do nosso canal. Então, a única forma de você saber e ficar sempre bem informado é o quê? Se inscrevendo. E aqui está, galera, o Blitzwolf V5 Max. É isso mesmo, projetorzinho aí, bem legal, com uma qualidade muito boa. É um projetor full HD nativo com suporte a 4K. Olha só que legal. Ele, pelas suas especificações, tem em torno de 9.000 lumens, mas não tem especificação em ANSI. Medimos, chegamos a 288 ANSI, quase 300 ANSI lumens. Pro projetor dentro do porte dele, dentro da média de preço, está bem adequado e tem muita qualidade, galera. O contraste dele não foi muito especificado, pesquisei em todo canto, não achei. Só que o contraste dele agradou bastante. Nos testes que fizemos aqui em imagens mais escuras, tivemos um bom resultado e uma qualidade bem legal. E fora isso, o que tem de novidade neste projetor? Ele vem com sistema Android 9 adaptável, utilizando Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, compatível com Wi-Fi 6 e aí você pode estar utilizando aí para uma melhor espelhamento, tanto no celular com Android quanto com iOS. Ele vem com Bluetooth 5.0, ele conta aí com autofoco eletrônico e manual e Keystone automático e manual também nos quatro pontos. E ele conta também com ajuste de obstáculos, galera. Olha só que bacana. Ele tem aí seu zoom de 50% até 100%. Via HDMI ele conta com suporte a 4K 60Hz, HDR10 e HLG. Em questão de som, só tem suporte a PCM, ou suporte estéreo, né? Ele conta aí com dois speakers de 5 watts RMS, que nas nossas medições, no mínimo 51 decibéis, máximo 76 e a média ficou em torno de 66 decibéis. E o ruído dele ficou em torno de 48 decibéis, galera. O troll height dele, galera, é um troll height um pouquinho acima do normal, vai bater em torno de 1.3 para 1, que ele vai estar fazendo 100 polegadas em torno de 3 metros e 10, 3 metros mais ou menos. Poderia ser um troll height ou bem melhor, mas infelizmente, dentro da média aí, para ambientes pequenos, até 3 metros, você vai chegar em média em torno de 90, 95 polegadas no máximo. E para os jogadores de plantão aí, o input lag dele chegou aos 20 milissegundos, galera. Então, para quem curte uma jogatina aí de vez em quando, vai atender super bem. Se você é um cara mais hardcore, pode ser que você precise de um projetor bem mais específico, com input lags bem mais baixo. Mas essa média de 20 milissegundos, no geral, vai atender e você vai poder curtir super bem. Não somente os seus games, mas com uma qualidade muito boa com este projetor. O tamanho dele é um tamanho bem pequeno, um pouco abaixo da média. Ele tem 20 por 23 por 10 centímetros, pesando em torno de 1,3 kg. E o design dele, vocês podem ver que é bem legal. Eu gostei do design deste projetor. Vem com uma lentezinha assim, bem discreta, com sensores aqui. Na parte superior dele, galera, tem esse botão aqui, que é o ajuste de foco eletrônico. Isso aqui eu achei bem legal, bem diferente. Aqui eu tenho alguns botões de conexões direta para o projetor. Então, se der algum problema no seu controle, você tem aqui esses botõezinhos. Do meu lado direito, eu não tenho nada. Do meu lado esquerdo, eu também não tenho nada. Ele, aparentemente, não tem nenhum filtro de ar, galera. Aparentemente, não tem. Não fala se esse projetor ele é selado, tá? Então, essa informação também eu não tenho. Na parte traseira, eu tenho todos os conectores. Venho com dois HDMI, dois USB, áudio e vídeo, P2 e um info vermelho. E aqui, a saída de som dele, de ar também. Na parte inferior dele, eu tenho esse ajustezinho, né? Para você colocar na mesinha, assim, para deixar um pouquinho levemente inclinado. E para você estar colocando no teto, tem que estar tirando as borrachinhas nas laterais. Mas eu tenho esse conector aqui no meio também, que você pode colocar num tripé, colocando de baixo para cima, enfim, do jeito que você quiser. Agora, uma coisa muito importante a ser falada é a forma de compra desse projetor, galera. Esse projetor aqui, ele está sendo vendido pela Banggood. A Banggood, ela não aderiu à remessa conforme. Então, por enquanto, ainda está valendo muito a pena comprar com eles. E lá, você, além de pagar o valor real que está lá, sem nenhum acréscimo, vai ter o seguro de envio e o seguro tarifário, que são valores bem baixos, que vale a pena você fazer os dois, galera. Porque o seguro de envio, se der algum problema, eles te embolsam. E o tarifário é caso você seja taxado, você paga a sua taxação, entre em contato com eles e eles devolvem o valor pago, exatamente se você pagar o seguro. Se você não pagar, caso você seja taxado, você paga aqui e recebe na sua casa sem nenhum problema. Mas, por enquanto, isso vale muito a pena. Espero que a remessa conforme não chegue na Banggood, né? Vamos ver, né? Mas, por enquanto, ainda dá para comprar tranquilamente qualquer projetor na Banggood, tá? E esse aqui, com certeza, é um deles, porque o preço dele está valendo bastante a pena. Está saindo por menos de mil reais aí um projetor nessa qualidade, com essas configurações. Então, vale a pena. Então, para você adquirir ele, link na descrição. E está gostando desse conteúdo? Então, já se inscreve no canal, ative todas as notificações, galera. Só clicar aqui embaixo, antes que você se esqueça. Clica aqui, já se inscreve. Bem, galera, vamos conhecer um pouco do menu do Blitzwolf V5 Max, né? Essa nova atualização do projetor, que já tinha uma qualidade boa e agora manteve a qualidade, só que com vários adicionais muito bons. Menuzinho, conhecido aí por vocês, com Android 9 adaptável. Então, eu tenho aqui a parte de update, né? Para atualizar. E tem a parte de configurações. Configurações é bem simples, coisas bem rápidas. Tem aqui a conexão Wi-Fi, tem a conexão Bluetooth. Aqui embaixo eu tenho update, caso precise. Tenho outras informações aqui, né? Então, outras configurações. Tem o boot, power, language. Uma coisa do language aqui, ele é, mas não é multilinguagem, tá, galera? É, você pode ver que em português não tem, ó. Então, mantemos aqui no próprio inglês. E tem o time zone aqui, que você pode configurar. About, algumas informações, ó, bem básica também. Em relação a isso, eu achei que foi bem básico mesmo. Ele tem as configurações principais, que é o que você precisa mesmo. Então, todas as quatro tipos de modos de projeção, né? Frontal, teto e traseiro. Keystone Advanced, que seria o quê? O side, é quando você deixa ele inclinado, tem o front, né? Que você vai deixar só frontalmente. E aí, ele habilita algumas configurações, tá vendo? O frontal habilita o Keystone aqui, ó. Só o Keystone vertical. Agora, se você deixa aqui no side, ele habilita o quatro pontos, né? Tem aqui o HDCP, que você pode ativar ou desativar. Tem o autofoco, tem o Auto Keystone, Auto Trapézio, Digital Zoom e Trapézial Correção. Se você habilita aqui, ó, o autofoco e habilita o trapezial, ele habilita aqui também, ó, o ajuste de obstáculos, né? Você pode também ter essa opção, né? Então, você é só deixar habilitado essas outras opções aqui. Se você deixar desabilitado, ele ativa o manual. Então, configuraçãozinha assim, bem legal. E aqui, eu tenho o Digital Zoom, né? Que o Zoom, ele chega até 50%, ó. Vamos lá, diminuiu até 50%. Sobe aqui. E aqui, você pode resetar, né? Entrada automática. E aqui tá o ajuste automático de obstáculos, né? Que você pode deixar ativado ou não. Adicionou não somente o Android, mas com essas configurações. Isso aí, achei muito bom. E agora, fora isso, vamos lá pro HDMI, né? Clicar aqui no Source, HDMI. E uma coisa que impressionou isso aqui também foi o quê? O seu suporte a 4K, galera. É isso mesmo. Esse projetor V5 Max tem suporte a 4K. Tô utilizando o Fire Stick 4K, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Tela, ele automaticamente já reconhece. Tá vendo? Olha só. E na parte de diagnóstico aqui, de áudio e vídeo, ó. Vamos dar uma olhada. Ele tem lá, ó. Na parte de vídeo, ele tem suporte a 4K 60 Hz. E suporte HDR10 e HLG. E na parte de áudio, só tem suporte a PCM, né? Bacana demais. Então, acaba sendo realmente uma grande vantagem esse pequeno projetor. E o mais bacana dele é realmente o preço, né? Bem, galera, estamos aqui com o Blitz Zolfi V5 Max. Um projetor aí Full HD nativo, com suporte a 4K. Tem aí em torno de 9 mil lumens, né? A partir de contraste dele não é muito especificado, mas tem um contraste realmente bacana. E nas nossas medições aqui em questão de ânsito e número, chegamos a 288 ânsito. O que acontece, galera? Eu nem vou mostrar no ambiente totalmente claro, porque não é um projetor pra você utilizar no ambiente claro. Ambiente controlado, vai ter uma qualidade legal. Tá aí a pérola negra V6 Max, em torno de 107 polegadas. Fica com uma qualidade muito boa. É uma tela que não é nem um branco, nem um cinza médio. É um cinza bem clarinho. E tem leves brilhinhos, né? Que ajuda muito nas projeções. E no ambiente aí controlado, você já vai ter uma qualidade legal. Isso em torno de 100 polegadas, mais ou menos, né? Que é a média que tá ali em 107 polegadas. Que estamos projetando com um projetor a 3 metros e 10, galera. Olha só, que legal. Uma coisa que eu achei interessante também foi o throw height desse projetor, porque o throw height dele não é tão alto quanto o de outros blitzwolf, né? Que você tem que deixar mais de 3 metros pra ter uma tela grande. Esse não. Esse aqui, pra você fazer 100 polegadas, fica ali na média de 3 metros, mais ou menos, né? Então, isso realmente é muito bom. Se você tem um espaço até um pouquinho menor, você vai chegar entre 80 e 90 polegadas aí, com facilidade. E já pro ambiente escuro, com certeza, é um belo projetor pra você tá aproveitando aí. No ambiente escuro, galera, perfeito. Esses quase 300 ansilumens, hein? Ou 9 mil lumens, né? Dito pela empresa, realmente atende legal. O contraste dele, eu gostei bastante. Não imagino exatamente o nível de contraste, mas foi trabalhado muito bem nesse blitzwolf aqui. O foco dele não é um foco assim 100%, eu daria um foco pra ele em torno de 96%, né? Se você ajustar certinho, vai ter uns leves desfoques nos cantos, né? Acontece muito, mas tem muitos projetores aí atualmente que estão conseguindo ter um foco de praticamente 100% isso no projetor frontal. Se você utilizar esse projetor mais lateralmente, pode ser que você perca um pouco aí da qualidade. Mas a princípio, pra um projetor com custo-benefício baixo e com uma média de 300 ansilumes, pra você fazer aí 100 polegadas, tá realmente perfeito. Até o nível de contraste dele realmente tá muito bom. Pra você assistir coisas mais claras, né? Um futebol, um desenho, algo que realmente ilumine mais. Até no ambiente controlado, ele com certeza vai te atender. Esse projetor aqui, galera, realmente essas modificações que veio nele, veio pra agregar bastante. É uma coisa que eu senti muito falta na versão do V5. E eu comentei que eu falei, poderia colocar um sistema em Android se tivesse, porque até então ele só poderia ser assistido frontalmente. Nesse caso, você pode até colocar ele lateralmente e fazer alguns ajustes. Mas mesmo assim, eu sempre prefiro deixar o projetor mais frontalmente, pra perder o mínimo possível na parte de Keystone e de foco também. Isso ajuda bastante. Em relação a focagem, ele tem uma focagem em torno de 98%, mais ou menos. Você vai perder um pouquinho nas laterais, mas isso da maioria dos projetores LCD LED. Mas do mais, em questão de qualidade, contraste, cores, é um projetor realmente muito bacana, que pelo custo-benefício, realmente vale bastante a pena. Então, pra você tá adquirindo esse projetor, link na descrição. Se tiver o cupomzinho de desconto, vou tá adicionando. E lembrando que a Banggood ainda não tem a remessa conforme. Então, você pode tá comprando e pagando o valor real dele, escolhendo seguro tarifário e seguro de envio, que isso vai ajudar bastante. Então, link na descrição pra você tá adquirindo. Pra ter conteúdos iguais a este, se inscreve no canal e ative todas as notificações. Deixa o like, fortalece bastante o canal. Sigam todas as nossas redes sociais, Telegram e Instagram. E valeu pra você estar com a gente até este momento. Valeu, galera. Brigadão e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho